Bom dia família Cedo já na mata 5 e 15 da manhã Tô chegando agora Ao ponto De minha torcaia Já vi diversas avuantes aqui Elas chegaram mais cedo hoje O pau ali tá repleto Não dá pra ver Mas quando elas voarem Vocês vão perceber Quando o galo canta O caçador se levanta Ruas marreca Lá na beira da lagoa Muita rolinha Muita rolinha Muita rolinha mesmo Já vejo Diversas avuantes aqui Tem aquela ali Só ali tem quatro Quando eu tiver o Scope Can Que vai chegar Um forte abraço Nosso amigo Reginaldo aí Que me confiou em Scope Can Lateral Não vou filmar ainda os abates Pensei que ia chegar Antes de sábado De sábado Mas não chegou Veja como é que tá aqui Olha como é que tá esse pontozinho aqui Mandar pra mim filmar e atirar Eu vou sem muito demanda Pra dentro da tocaia Olha como é que tá aqui Voltando Andei afastado Somente das filmagens Mas a caçada Eu já tava caçando É que eu queria filmar os abates Tava sem condições Por conta de suporte Mas vai dar certo Olha o tocaia aqui Do Vavá Mas não é do Vavá Olha como é que tá ali Essa ali é a minha Tá legal Estão voando Você vai por enquanto Ficando com essas lindas imagens Essas graças na beira da lagoa Dois Primavera Agora eu não sei se eu fico nessa Se eu vou lá pra dentro Olha lá dentro Já tem mais movimentação Bom dia Eu vou ver aqui pra onde eu vou Valeu Não tem como entrar na tocaia E se espantar Olha como é que tá aqui A tocaia Era como ter vindo mais cedo Voar todas Muita, muita noite Que pena que eu não podia dar nem disparo Sem entrar na tocaia Arriscar mesmo naquela ali Cara, eu acertei Onde que tava ali Mas ela foi cair lá na frente Depois eu vou na captura dela Vou logo Ficar aqui dentro Olha o tanto Olha o tanto Que tinha aqui Vou aguardar um pouco E aí E aí E aí